Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós iremos mostrar o nosso sistema de irrigação na horta. Vocês lembram que nós fizemos um vídeo desses no pomar? Pois é, hoje nós iremos mostrar na horta. É um sistema bem simples mesmo, mas funciona bem legal. Vamos lá? Olha só meus amigos, nós temos a torneira, torneira 634, como vocês podem ver. Temos essa mangueira de jardim, essa mangueira preta, ela é muito boa para irrigação também. Nós temos aí as pessoas, olha só, nós temos um T ali e nós temos o registro, certo? É sempre bom a gente colocar o registro porque a gente controla aonde que a gente quer molhar mais, aonde que a gente quer molhar menos ou não quer molhar. Então a gente sempre coloca um registro ali que é bacana. Nós temos um T, como vocês estão vendo ali, uma derivação, certo? Essa mangueira ela continua aqui, vou mostrar para vocês. O pessoal não repara bagunça não, porque eu estou mexendo na horta, então está tudo bem bagunçado mesmo, ok? Nós temos um outro registro ali, um outro T, quer dizer, que ele passa para o outro lado da horta, né? A nossa horta é de um lado e do outro. Olha só, nós temos esse registro aí que ele fecha esse lado esquerdo e o outro de lá que a gente fecha o lado direito. Olha só, eu estou até molhando, certo? Então, ou seja, esse daí, esse lado molha o de lá e o de lá molha o de cá. Olha só, nós temos esse as pessoas aí, nós temos aqui o registro que controla esses dois as pessoas, aqui lá e esse aí, certo? Olha lá o registro lá. Olha só que bacana. Eu vou passar aqui ó, meio apertadinho aqui, tem que ter uma pitaia aqui. Então esse as pessoas aí, ele molha essa muda de banana, certo? E essas mudinhas que eu tenho aí para plantar no vaso. Nós temos esse outro que ele molha essa cana aí ó, cana caiana branca, certo? E aquele e o outro, ele molha a cana caiana roxa e esse aí molha as muda aí e molha essa mudinha de banana, ok? Molha até essa muda de avocado que nós temos aí do lado aí, não sei se vocês viram, certo? E do lado de cá nós temos esse outro as pessoas, certo? Ele é responsável por molhar as pitaia no vaso e a nossa horta aqui, certo? Esse outro aí ele já molha os tomate e os nossos alface, olha só que bacana. E o outro ali em cima ele molha já as taioba, tá? Olha só que bacana. O de lá molha até a metade e esse aí molha até a outra metade, certo? Depois nós iremos substituir essas pessoas por outras pessoas, tá? O outras pessoas vai ser o... As pessoas modelo bailarina, não sei se vocês já viram. Eu vou deixar a foto dele aí em cima Pra vocês verem qual modelo que é. E quando eu molho, eu abro mais forte a água... Não repara bagunça não, pessoal. Quando eu abro mais, ele molha de um lado pro outro. Esse aí já molha até na outra parede e quando eu abro do outro lado ele molha até nessa parede daí, tá vendo? Então eu abro um pouco, vai ficar controlando assim, ó. Esse aí molha só esse lado e depois eu abro o outro e molha só o outro lado lá. As nossas mudinhas de couve aí. Então as pessoas, é bem legal. Depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz esse processo aí, tá? Eu vou montar um projetinho e trazer pra vocês no vídeo aí, ok? E depois nós iremos colocar o outro, as pessoas bailarinas e eu vou trazer esse vídeo também pra vocês. Gostaram do vídeo, meus amigos? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se puder compartilha com os amigos, se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um enorme abraço a todos vocês e tchau! E aí